E aí galera, tudo de boa? Aqui tá falando Elbuck e no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês onde e como assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado, é isso mesmo os arco aí do trem infinito e o arco do distrito do entretenimento dublado em HD e também de graça aí no caso você queira assistir de graça mas para vocês saberem galera o local, onde e como assistir Kimetsu no Yaiba segunda temporada dublado eu peço para vocês ficarem galera até o final do vídeo aí e me ajudar com o seu like e se você aí é novo, caiu de paraquedas aqui no canal do Bucky eu peço para todos vocês se inscreverem e ativar o sininho eu agradeço a todos os inscritos aqui do canal porque chegamos a marca de 35 mil inscritos aqui no canal do Bucky e lembrando galera, quando eu bater 40 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês aí que são inscritos aqui no canal, é isso mesmo eu vou fazer uma divulgação em massa especial, 40 mil inscritos do canal do Bucky eu posso estar divulgando você, é isso mesmo, você que tem um canal você que independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos você pode ser divulgado aqui no canal do Bucky quando bater 40 mil inscritos Bucky, o que eu tenho que fazer para estar concorrendo aí a ser divulgado nesse especial de 40 mil inscritos é simples galera, é só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky independente do conteúdo que seja seja de Kimetsu no Yaiba, que seja de Brite, que seja de One Piece enfim, qualquer conteúdo você esteja aí presente pois aqui no canal do Bucky sempre trazemos novidades sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes beleza? galera, antes de começar, eu quero estar falando para vocês aqui na descrição, eu vou deixar o Instagram aqui do canal que é arroba canal do Bucky, tudo junto o link direto para o meu Instagram e o Instagram pessoal, meu Instagram pessoal que é arroba on the line Gleison Rodrigues, tudo junto o link direto para o meu Instagram pessoal e abaixo o link direto do grupo do WhatsApp do canal do Bucky beleza? é o quinto e último grupo aqui do canal se você não está aí em um dos grupos do canal do Bucky, é simples galera é só você pegar e entrar nesses grupos aí do canal do Bucky e antes de começar galera, vamos dar um salve rapidinho para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior um salve para o João Camado Gamer41 para o Pedro Gabriel para o Ace para o Orlando Souza, meu amigo que sempre comenta para o Wanderson Santos para o Dark Fox 2.0 para o Cliente VIP 4.0.4 para o Drenzin, para o Igor Alves de Oliveira para a Ilumi HXplay para o VW Nerd, meu amigão que sempre comenta para o Caio Cold Break para o Sami para o Davi Moraes para o Maicon dos Santos para o Instinto Animes para o Gustavo Linha para o Dan Cal para o Rodrigo Matias e aí o último Rimuros AMV se vocês querem salve galera no próximo vídeo é simples é só você aí deixar um comentário e a hashtag canal do Bucky tudo junto e vamos lá galera fala para mim aí qual é o seu Hashira favorito de Kimetsu no Yaiba deixa aí no comentário e deixa a hashtag canal do Bucky tudo junto que no próximo vídeo eu vou estar falando aí do seu nome beleza? para mim o meu Hashira favorito galera é o Sanemishi Nazugawa o Hashira do Vento falando tudo isso galera bora começar vamos lá a Crunchyroll galera ela divulgou recentemente que dia 21 do set será aí a dublagem do arco do trem infinito eles vão estar mostrando aí dublado em HD tudo perfeitamente e aí no caso o Distrito do Entretenimento a dublagem ela ficou aí para estrear dia 11 do 8 dia 11 de agosto na Crunchyroll especificamente na Crunchyroll então assim Bucky eu não tenho a Crunchyroll não tenho condições de pagar a Crunchyroll mas Bucky eu tenho a FannyMation quando vai lançar na FannyMation galera vai ser uma semana depois que lançar na Crunchyroll vai passar na FannyMation então se você não tem a Crunchyroll você tem a FannyMation vai passar na FannyMation vou só aí falar para vocês esperar aí uma semana para estar mostrando para estar passando na FannyMation e quem é antigo aqui no canal sabe que as informações que eu trago é sempre concreto sempre concreto sempre certezas aí vocês falam para mim poxa Bucky eu não tenho a Crunchyroll eu não tenho a FannyMation o que pode estar acontecendo bom galera vamos lá eu vou falar para vocês aí alguns sites algum aplicativo que também vai passar aí mas não vai ser nessa data um exemplo dia 21 aí do 7 no caso vai ser dublado o arco do trem infinito nesses locais que eu vou falar para vocês aí em torno do dia 27 do 7 aí em torno digamos aí de 6 dias após quase uma semana vai passar nesses locais que eu vou estar falando para vocês a mesma coisa com o arco do distrito do entretenimento que está para o dia 11 de agosto em torno aí do dia 16 ou dia 15 17 enfim em torno basicamente de uma semana vai passar nesses locais que eu estou falando para vocês mas assim se eu fosse vocês quisessem assistir de graça é só vocês baixarem esses aplicativos deixarem no seu celular e acompanhando aí também obviamente quando estiver disponível também vou falar galera pode ir lá que está disponível mas já estou dando uma prévia para vocês já baixarem para estar preparados para o dia do lançamento de Demon Slayer a segunda temporada dublada bom galera então vamos aí começar com os aplicativos além da Crunchyroll da Funimation os de graça temos aí Animes Brasil Animes TV Cinevision V5 que é muito bom galera eu uso bastante esse aplicativo tem também galera Animes Play que é bastante utilizado também aí por várias pessoas eu recomendo a todos vocês esses são os aplicativos os sites galera tem o Better Anime que é um site também muito bom de site esse para mim é o top 1 tem também o Lovers Anime e também galera o Sub Animes você também não pode esquecer do Animes Brasil todos esses sites e todos os aplicativos é da forma que eu falei para vocês se vocês querem assistir de graça é nesses locais tanto o aplicativo quanto o site que vocês podem estar utilizando beleza galera eu espero aí que todos vocês tenham gostado aí desses sites e aplicativos que eu passei para vocês além da Crunchyroll e da Funimation qualquer dúvida galera entra no grupo do WhatsApp fale com os ADMs eles vão estar cientes eles vão estar orientando a vocês aí esse site esses aplicativos que são muito bons no caso se o ADM não tiver aí os pessoal os inscritos também lá do canal que estão no grupo eles vão estar respondendo a todos vocês bom galera não mais é isso eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like ativar o sininho e obviamente estar se inscrevendo que vai estar me ajudando bastante a bater a minha meta de 40 mil inscritos beleza galera então como todos vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau tchau